Eu queria dar uma voltinha na garupa Eu queria dar uma voltinha na garupa dessa moto Eu nunca andei numa moto desse tamanho Que coisa maravilhosa Eu acho que estou ali dormindo Eu só andava naquelas vestesinhas Ei Loirinho Oi Opa Aí velho Tudo bem Tem um idoso ali que está até desempotado nessa moto O cara quer roubar essa moto aí chefe O cara quer roubar essa moto aí pra dar uma voltinha O idoso sumiu, se você demorou demais É que ele importasse cara Mano só tem velho nessa cidade velho Que isso cara É pra nós galera Eu tô louco mano Mentira velho, tem idoso correndo pra lá agora Eu tive uma chapa meu pai Ô Dumau Pode ir lá Como é que funciona essa praça aqui irmão? Qual que é a hierarquia dela aqui? Aqui tipo assim, é por horário Quanto mais noite tiver mais velho tem, entendeu? Eu tô... É que tipo meio que... É... Como eu posso dizer Me privaram sabe Que eu quero aqui Que antes eu ficava e pronto, tá ligado? Acabava Entendi Agressivo 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 Saquei Tô tentando... Tô tentando reconhecer um pouco mais o gramado aqui da tal da praça Tô Um gramado bom Ah não meu querido do óculos aí não tem como reconhecer não Opa Aqui é um lugar que você pode ficar vindo aqui por anos que você nunca vai reconhecer esse lugar Não, não Não Moça Ô moça dá um pulinho aí moça Cado viu Ô moça cê tá travadona aí Nossa senhora Tá boa E essa moto aqui? Não, leva ele dentro aí só pra lá que ele dá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Que? Mostei do Sheila hein chefe Que gatinho Não tô vendo Ai tá metrô Tá louco essa daí Ai ai Não Solteiro Esses olhos os caras com dizem que ela é a mais bonita de Madonna Eu acho que ela tá teалando É É Caralho Caralho Ô moça tua loirinho vai Oi Ana Clara! Bora Que estilo Deixa eu já fazenda com a motora Não entendi o nome dele né aiano clara Qual é o seu nome? Meu nome é Levi, mas o que acontece Ana Clara? Você tem um tempinho, né? Pra depois a gente poder desenvolver. Agora não vai dar não. O que acontece? Pega meu contato. Não vai nem precisar muito não, Ana Clara. A gente pode trocar essa ideia mais com cima, sabe? Tô sempre aqui na praça. Ele tá sem celular, não tá? Ah, você tá me rejeitando? Nossa! Nossa! A Zinha tá pro teu lado, mano. Você tá me rejeitando. Ana Clara, eu vou ser sincero. O que acontece? Eu vim aqui pra praça, sem querer atropelei a moça aqui, e aí agora eu tô aqui, entendeu? Mas eu já tô até de saída, pra você ter uma ideia. Pô, mamãe, você ramilou, hein, véi? Ele tá até sem celular. Ah, já tá de saída, mano. Ana Clara, eu vou te falar, viu? A senhora tá com a barba feitinha, não tem como recusar, mas eu vou ter que ir lá, viu? Tá, vai lá. Cara, ia ter uma feitinha agora, tu já vai sair, mano. Até mais. Vou ver, Ana Clara, qualquer coisa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente, tô namorando, tô namorando. Ana Clara, como que vai ser nossa vida? Você tá querendo me dar golpe? Você tá querendo jogar sinceramente comigo? E assim, sabe como é que é, né? Acho que é mais fácil você me dar. Como é seu nome mesmo? Levi. Aí, você já tá querendo me matar assim? Não, você é louco, é porque o cara ali também é inconsciente. Coloca uma aliança no meu dedo assim, aí a gente... Eu posso te apresentar para os amigos antes? Pode, esqueça o amigo. E aí, Ana Clara? Aham, aham. Aham, aham. Nossa, vocês dariam um bom casal, hein? Não, eu não. Eu, amigo. Tu é linda, velho. Tu é linda, velho. Eu quero ser de solteira, é um casal. Aqui, o DuMau ou o chefe? Ô, DuMau, chega aí, DuMau. Ô, DuMau. E aí, Madraca? Ana Clara, o que acontece? Eu não te falei antes. Você é solteira, Madraca? Eu tô num relacionamento, tá ligado? Mas o DuMau aí, ele tá solteira, Madraca. Não, você ele é forte? Ô, top, velho. Você namora aqui, Madraca. Bora. Aí, ó. Ô, DuMau. O que? Aí, o DuMau, aí, ó. O DuMau. Oi, oi. Aí, ó. Oi, oi. Oi, solteiro, gatinho. Solteiro, solteiro, solteiro. Adorei seu cabelo. Parece que a vaca lambeu. Gostou mesmo? Gostei. Eu vou buscar um carro. Eu vou buscar um carro. Um carro morto dela. Tá tendo, tá tendo. Bigode com bigode? Um carro, grubru. Tá cima, DuMau. Ô, delícia. Manda, manda novamente, por favor. Misericórdia, um belo casal, eu diria. Aê, mano. Que? Aqui seu contato já é a paixão dele. Não, mas aí também. Calma aí, né? Não é assim, pô. Tá me iludindo? Eu não sou fácil. Eu não sou fácil. Ué. Ué. Mas pega aí o contato. Eu já me apaixonei. Como é que chegou? Oi? Ué. Zero, zero, trinta e oito, cinco, meia dois. Calma você. Nossa, agora ela passou a gripe dela. Você entusiu bem na cara, assim. Zero, trinta e oito. Ah. Cinco, meia dois. Peguei Naine também, se não queria uma dama. O que? Peguei o contato dela também. Ana, graça. Acho que ele te passou um número errado aí, não? Não, passou aqui ó. Oi, e aí Bebel? E aí? Ana Clara mil grau, viu? Aí ó. Ana Clara mil grau, viu? É. Não vou chegar ali, ligadinho. Chega lá, chega lá. Já já eu tô chegando. Tô logo atrás. Opa, Ana Clara. Tô junto. Mas como assim? Ana, você sabe que um cara que vai se dar bem com você? É que ainda não tem aliança, eu tô difícil. Oi, quem? O cara vai pegar o carro. Filha da puta, sai do carro. Vai atrás. Vai atrás. Eu tenho um carro ali, quer que eu vou? É que essa moto aí não vai chegar nunca no carro. Ih, mascarado, quer ir? Tem um carro ali. Você tá despedecendo a motinha do cara? Não, lógico que não. Galera, inclusive eu tô até de saída aí. Não sei se eu tinha falado que eu tava de saída, mas eu tô de saída. Tchau, gatinho. Beijo. Você não fome, irmão. Você é louco. Fechamos sim, porra. Ô, foi mal aí, galera. Porque sabe como é que é, né? E o que é seu tá aqui, ó. Sai do meu lado, por favor, velho. Ai, tá louco, legal. Não, não, você quer essa namorada? Ai, que horror. Mano do céu, aquele filho é da puta. Essa só, essa só. Por favor, velho, por favor. Eu não quero destravar vocês dois aqui, não. Você não queria começar comigo? Oba, oba, oba. Queria, queria. Bota pra cá esse papo. E aí, do mal. Você faz um favor pra mim. O que que aconteceu com a Lirinha ou o RM? Ele é casado, viu? Eu também sou casada. Ah, sim, ele é casado comigo. Não, peraí. Que casal lindo. Que casal linda. Pô, mim, me leva lá pra comprar o salário, papo reto. Papo reto, lógico. Caraca, RM, você é forte, hein, irmão. Você é muito forte, agora que eu vi. Eu preciso ir lá comprar o salário. Ela também é muito forte, cara. Mime, mime, mime. Tudo bem? Já era. Me manda a tira pra comprar o salário. Vem cá. Oxi. Ninguém tem um comboirão? Ninguém tem um comboirão nessa porra. Caraca, RM. Caraca, mano. Miqueias. Olha o Miqueias. Olha o Miqueias. Sentado. E aí, pai do carro. É que você é forte, você é forte. Ô, qual que é o nome do seu namorado aí, velho? Será que eu conheci ele? É... Não tenho namorado, não. Agora, só pra dar migué, né? Aham, aham. Bom jeito de usar o migué. Muito obrigada. Quer que te deixe aí ou você vai voltar? Jogando sem saber. Aqui é o Franco Cabeçudo. É o Franco Cabeçudo. Franco Cabeçudo. Vai lá comprar salvação. Bora lá, bora lá. Já pedindo? Tem 100 reais. É que é o Franco Cabeçudo. Serve, eu acho. Acredito que serve. Fala aí. É... É número, né? É, faz. É pra ver. Cara, ó, cara. Compre um negócio lá pra mim também. Deixa eu... Ô, você tem 80 conto aí, velho? Sacado? Tenho, cara. Tenho. Entra, vem, manda aí pra mim que eu faço a boa pra tu. Você quer quanto, cara? 80 sacado, 80 sacado. Calma aí. Valeu, Luiz Eduardo. Obrigado pelo sub, irmão. Tamo junto. Eu pago por ele aqui, ó. Pago por ele, eu tenho. Ah, passa aí. Paga pra ele. Ué, já conseguiu? Consegui, consegui, consegui. Qual é o nome do senhor? Valeu. Cara, dia 2, irmão, obrigado. Qual é o seu nome? Que nem a gente ficou contado. Levi. E o teu? Ah, tá, prazer. É, Helena. Prazer, Helena. Sou psicólogo aí, se precisar de alguma coisa. Ô, você é psicólogo? Posso desabafar? É, tipo assim, né? Você pode desabafar, tal, mas... Tá ligado, né? Seus conselhos são bons. Cara, então... São os melhores do momento, assim, facilmente falando. Eu posso contar, então? Pode. Então, eu ficava com o menino. Vamos pra longe, porque aqui minha mente tá horrível. Tá. Eu ficava com o menino, tranquilo. Lá em outras cidades, sabe? Porque eu não vim daqui. Você vim de onde? Aí, tranquilo. Eu? Cidade alta. Aham. Aí, tranquilo. Aí, esse menino, um dia, a gente tava junto, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aí, uma menina me ligou e falou que precisava falar sobre esse menino. Aí, tranquilo. Tranquilo. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que ele trocava ideia com ela, comigo, e mais com duas meninas da fac dele, tá ligado? Eu quero um prefeito. Aham. Isso, no mesmo dia, ele tava comigo, no meu ouvido, falando que me amava, e os caralho é a quatro. O que que eu faço? Mano, chuta o balde e começa a viver sua vida intensamente, sabe? Tá bom. Aí, tranquilo. Tranquilo. Tem a segunda parte, tem a segunda parte. Aí, tranquilo. Tranquilo. Aí, eu comecei a namorar, tá ligado? Com outra pessoa. Aham. Sabe? Que era meu melhor amigo. Que era... Eu acho que eu encontrei o senhor, eu não lembro. Naquele post. Era aquele menino. Então, você é a prova viva de que existem melhores amigos que viram namorados. Uhum. E que dão certo. Aham. Então, você tá namorando com ele ainda? Não. Mas, ele é seu melhor amigo ainda? Não. Isso que é essa parte que eu ainda não cheguei. Calma aí. Aí, tranquilo, né? A gente namorou tranquilo, suave. Tranquilo. E a gente acabou terminando por brigas, sabe? Uhum. Porque não é legal ficar brigando. Aí, suave, tranquilo. Tranquilo. Acredita que esse mesmo menino da primeira parte da história, sabe? Falando que tava com saudade de mim? O que eu faço? Cara, assim, né? Ele vai querer um bom TBT, né? Sendo bem sincero aqui com você, sendo um psicólogo bom. Você é uma menina bonita, né? E ele vai querer, tipo, um bom TBT, mas sem querer mudar o jeito dele de antes. Porque se vocês terminaram porque ele fez um tanto de merda... Não, esse é o primeiro parte lá do menino do... Então, mas não foi ele que te mandou saudade? Foi. Então, se você quiser um TBT com ele, tem que tentar um TBT com ele, mas sem... Não quero. Não quer, né? Não. Então, nem responde também. Chuta o balde de todo mundo, gente. Joga seu passado pra trás. Então tá bom. Entendeu? Então tá bom. Piso aqui, você tem que ser uma nova mulher, você tá me entendendo? Conhecer novas pessoas, chuta o balde, velho. Passado é passado. Quem vive de passado é museu. Seu nome é museu? Bagulho é... Não. Tranquilo. Bagulho é... É mata PM e é isso. Misericórdia. Tá. Tranquilo. Posso ir dirigindo? Se não for pedindo muito. Só o 244. Tá. Tá. Cessa aqui, hein. Você quer com emoção ou sem emoção? Cara, eu vou querer sem emoção hoje. Porque... Ah, que pena. Pena. Caralho. Que porra é essa, velho? Como é que você fez isso? Eu não sei. Descobri agora. Ah, agora eu não vou conseguir. Calma. Ah, agora não vai. Oh, muito obrigada, moço. Salvou. Oh, tamo junto. Precisa aí. Oh, tô de boa. É de boa. É muito suave. Eu tenho um grupo no... Quem quer essa aí, Miqués? É a Carol. E aí, parceiro? E aí, parceira? Tudo bem? Show. Muito feia essa sua roupa, viu? Aconselho você a ir trocar ela. Valeu, valeu. Chegou na cidade agora? Tá com a roupa padrão? Não. Padrão? Tá doido? Minha roupa é de grife. Grife. E aí, princesa? Péssimo, pijama. Oi, oi. Tá fazendo o que aí, velho? Eu? Mano, é... A Carol... Oi, moça. Ela tava me ensinando... Oi, princesa. O que aconteceu com seu cabelo? É... Ô, loirinha. Uma mulher falou que eu fui talaricar com o meu cabelo. O homem lá não me quis, não, viu? Nossa, será porque ele é tão apaixonado? Era apaixonado. Moço, deixa eu te falar. Sou caloteira? Não, sou caloteira. É, minha amiga aqui, ó. Quer desabafar com o senhor, eu falei que o senhor é um belo psicólogo. Opa, bora. Tudo bem? Mime. Joia, joia, pô. Caralho. E aí, sou calma, mano? É com ele ali, ó. Não, não. Ele é um ótimo psicólogo. Não é te queria ouvir. Esse daqui da moto. Esse cara aqui com esse cabelo feio? Você é psicólogo? É aí, madame, pode subir aí. É muito caro a consulta? Não é não, sua amiga nem me pagou. Olha só como é que ela é. E aí, né? Aí, vai lá, minha amiga. Eu nem paguei. Cara, sua amiga não me pagou. Inclusive, antes de você começar a desabafar, eu vou desabafar. Ela me falou por 30 minutos a vida dela. Tanto de psicologia. E depois que eu falei um tanto de coisa, que eu falei assim, cara, aí ela vai falar assim, nossa, muito obrigado pelo conselho. Ela foi embora com a minha moto, pediu pra dirigir e ainda não me pagou um tostão. Não acredito, caloteira, mano. Não, mas não se preocupe, eu pago por ela. É, pelo menos ela me indicou uma cliente, né? Ah, coisa boa, né? Um paciente, no caso. Mas é muito caro aí, assim? Não, 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 tô zoando, nem cobro nada, não. Eu sou meio pobrinha. Meio pobrinha, né? Pobrinha é tipo quanto? Você tem um dinheirinho pra pagar a sessão? Se você quiser pagar também, eu vou reclamar, né? Ah, tipo, tipo, uns 5 mil, tá ligado? Eu consigo pagar a sessão. Lógico, não, 5 mil paga a sessão demais. Vambora. Tem algum lugar que você gosta de... Paga, paga. Tem algum lugar que você gosta de, tipo, assim, na frente da natureza? Um lugar mais... Ah, e sabe, tem um lugarzinho que eu gosto muito, que é lá na praia, numa casinha. Pode ir, pode ir marcar aí no GPS. Se eu ver... Você se importa da gente parar pra abastecer? Porque sabe como é que é, né? Não tá... Ficou muita gasosa pra gente poder ir longe. Não, pô, tranquilo. Deixa eu só sacar dinheiro aqui, porque... Qual que é o seu nome? É Milena. Milena. Chegou na cidade tem quanto tempo? Ah, desde que abriu as fronteiras aí. É mesmo? Aham. Não é louco que eu tinha te visto aí não, velho. Ah, é porque eu... Tô meio escondida mesmo. Oxi. Tu era de Detroit, é? Ah, não. Já foi por lá? Ah, já, já. Já, fiquei um tempinho lá trabalhando. E você, como é que você se chama? Chamo Levi. Doutor Levi, entendeu? É o prazer, doutor Levi. Comecei nessa vida de psicologia tem... Três meses. Pô, coisa boa. Eu larguei a faculdade de psicologia, pô. Fiz três anos. Ai, eu larguei. Não é pra mim não esse mundo. Como é que tu aguenta? É... Como que é? Tu já fez faculdade de psicologia três anos? Ai, peraí. Um segundo, um segundo. Ai, minha cabeça doeu aqui, peraí. Ai, não. Tava falando que não sei como é que tu aguenta. Porque eu larguei a faculdade de psicologia depois de três anos. Caralho, largou por quê? É foda. Ah, velho. Não era pra mim não, peraí. Oxi. Tá bem, Milena? Eu tô bem, por quê? É que você começou a dar uns coices ali do lado. Ai, meu jeitinho. Brincadeira. É mania. Mania. Eu já caí muito da moto fazendo isso também. Você também gosta de moto? Gosto, gosto. Se eu estivesse portando uma lote, eu tinha pegado uma faz tempo. Aqui, ó. É aqui, ó. Pode entrar ali pelo meio? Aqui? Aí. Ó, eu sempre falo que essa aqui é minha casinha, porque eu... Porque eu era meio moradora de rua, né? Aí eu ia pra cá. A minha irmã. Pô, pior que eu já vim aqui em festa. Pra pôr tomar um banho, tá ligado? Eu tô achando que essa casa aqui... Ela é meio compartilhada, viu? Porque eu já vi uma galera aqui. Ela é comunitária. Ah. Vamos começar. Milena, primeiramente, seu nome completo. Ai, tenho certeza que tu quer saber? Pode ser só o primeiro nome? Porque é perigoso. É qualquer coisa, só fala o primeiro nome. Não, não é que é perigoso, mas é que é melhor deixar abaixo aí, entendeu? Tá. É um pouquinho... Milena, então, que eu vou anotar aqui. Pode botar Milena aí. Idade? Tem 24. Estado civil? Solteira. Trabalho atual? Trabalho. Show. Milena, o que que tá acontecendo na sua vida? Me diga. Ah, então, né? Terminei meu namoro aí faz um mês, tá ligado? Uhum. E, tipo assim... Pô, o cara já tá, tipo, mal superadão, tá ligado? É, eu tô... E eu tô aqui sofrendo ainda. Eu não sei mais o que que eu faço, sabe? É sempre ele em volta de mulher, sempre ele com mulher na garupa. Como que foi esse término? Foi um término conturbado ou foi um término de boa? Não, foi tipo, até que foi um término de boa, assim, tá ligado? Foi ele que terminou ou você? Foi ele, foi ele que terminou. Sabe, ele falou assim que, ai, tava acumulando muita coisa, não sei o que, que ele não tava, é... Que ele queria viver e tal, sabe? Só que ele tá muito superado, o que que é isso? Quem que supera tão rápido assim, mano? O problema sou eu. Tipo, a primeira coisa que você tem que saber é que ele pode tá transparecendo e estar superado. Mas pode ser que ele não esteja. Ou então, eu acho que você deveria dar valor pelo que ele fez, porque talvez ele já tinha te superado enquanto vocês estavam namorando ainda, entendeu? E ele preferiu terminar do que fazer alguma sacanagem com você. Então, tipo assim, ele preferiu falar, ó, melhor a gente parar aqui e tal, porque eu vou viver a vida. Porque quando o cara termina falando que ele quer viver a vida, é porque ele quer viver a vida, você tá me entendendo? Ele quer isso aí, ó. Ele quer mulher na garupa, ele quer rolê, ele quer essas paradas. Então, foi melhor ele ter terminado com você do que você descobrir alguma pilantragem, você não concorda? Não, eu concordo. Mas o problema é, se tem um mês que terminou e ele já tá, tipo assim, vivendo, andando com mulher na garupa e tudo mais, e tu ainda tá observando, né, que você tá, tipo assim, com esperança de que pode ser um... Uma chama que vai acender de novo, né? Foi verdade, né, cara? Tipo... Não, mas você sabe o que que aconteceu hoje? Hum? Olha, pra mim foi o cúmulo. Os amigos dele me chamam pra conversar e tal, aí falou, trocando um papo lá, falando que ele preferia que os amigos se envolvessem comigo do que gente de fora. Caralho, os amigos dele talaricou, então, né? Porque eu acho que eles estavam querendo, né, ou não? Pô, não sei, tá ligado? Eles só me passaram a visão assim mesmo. Pô, ninguém chegou a dar em cima não, mas... Caralho... Se ele falar isso aí, eu acho meio complicado, né? Olha aí, véi. Será que ele nunca gostou de mim de verdade? Peraí, quem falou isso foi ele ou foi os amigos? Foi os amigos, daí eu peguei e falei, vê se... Ah, não, chama ele aqui porque eu quero escutar isso da boca dele, né, porque... Pô, passe e repasse... Porra, é essa, véi? Aí ele falou, não, pô, é isso aí mesmo, tô numa paz terrível, deu porra, então, beleza. Caralho, então, os amigos ainda tão, tipo assim, ah, se for pra ela ficar com alguém que seja com os amigos em vez de... Que isso, mano? Milena, tô achando que... Seu ex, ele tá, tipo assim, tá ligado? Tá na hora de você esquecer esse cara aí, véi. Eu também acho, pô, mas aí, tipo, é aquela coisa, tipo, aquela sensação estranha, tá ligado? É, é porque querendo ou não, teve um apego, né? Teve um momento, teve sentimento, então é foda mesmo, mas tipo assim... É, mas agora eu tô suave, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, às vezes pega um pouquinho, tá ligado? Porque o cara tá assim, ó, só atrás de mim, né, atrás de mim, né, atrás de mim... Mas isso aí é vida vazio, Milena, isso aí é vida rara, sabe por quê? Parece que eu não, que eu não, que tipo, não valeu a pena, tá ligado? É, tipo, eu acho que ele tá passando por aquele momento de, tipo, Nossa, a vida é muito boa, é isso aqui. Só que quando ele for colocar a cabeça no travesseiro, ele pode ter até alguém do lado dele. Mas esse alguém do lado dele não se importa com ele igual você se importou, entendeu? E aí, quando ele começar a perceber que ele perdeu alguém que realmente se importava com o que ele é e não com o que ele tem nem o que ele vive, aí ele vai começar a sofrer. E é o que você tá vivendo hoje, que você tá, tipo assim, tentando se importar com ele ainda. Você tem que virar a página, Milena, tem que viver a vida, entendeu? Eu concordo, concordo. Eu também acho, eu também acho. Eu acho que eu tô vivendo muito no passado, tá? Muito, você é louco. Tipo assim, esse cara aí, ele tá tentando fingir que você não existe enquanto ele vive a vida, mas se ele precisar de recorrer a você, você vai estar lá e isso que é foda. Verdade, né? Ele percebe quando você tá disponível pra pessoa. Exatamente. Será que ele me vê assim que, ai, que eu tô disponível o tempo inteiro? Nossa, é verdade, né, pô? Exato. Verdade, cara. Tipo assim, só de se importar com o que ele tá fazendo, só dos amigos dele falar isso e você falar, tipo, ah, manda ele vir aqui falar comigo, significa que assim, você ainda quer deixar tudo bem resolvido. Agora se você falasse assim, ah, sai daí, nem quero saber desse cara, aí você ia começar a tocar no ponto, entendeu? Que é tipo assim, opa, ela superou. Nossa, é verdade, você tem um ponto, mano. Sacou? Caralho, mano, eu tava sendo uma otária. Tipo assim, eu como psicólogo não posso falar que você tá sendo isso, porque o coração deixa a gente bobo, né? Nossa, mas eu tava passando vergonha, cara. Eu não tinha ninguém pra avisar, não. Eu tava passando vergonha. Suas amigas não deu esse toque, não? Tava me humilhando, cara. Tava me humilhando, mano. Tipo, pô, ninguém pra me tocar, velho. Não, mentira, que a minha família toda me tocou já sobre isso. É que o amor deixa a gente cego, velho. A verdade é essa, você chegou a amar ele ou não? Cara, amar, assim, é muito forte, né? Tem o pé na bunda, Milena, vamos viver a vida, entendeu? Isso aí, pra você superar, vai ser fácil. Cidade cheia de gente pra você conhecer aí, entendeu? Ah, mas é cheia de gente pra não ter ninguém interessante, não, mano. Isso aqui é foda, ninguém desperta o interesse, velho. Tipo assim, é sempre o mesmo papo, a mesma galera, né? Ah, sim, aí tipo... Sabe o que você pode fazer? Você pode tentar, tipo, ir conhecendo gente sem interesse e quando despertar assim, passa e fala, opa, acho que rolou. Porque se você querer conhecer gente só pelo, né, despertar da parada, aí... Sim. Vai ser foda. Não, não, tô ligada, pô. Mas é porque... Você tem muitos amigos aí? Muitas amigas? Cara, eu não sou uma pessoa... Eu não tenho muitos amigos, não, assim, sabe? Tipo, eu não sou de muita amizade, assim, porque eu sou meio... Sei lá, acho que eu sou meio esquisitona. Aí o pessoal acha que não vai fazer muita amizade comigo. Cara, o que é você ser meio esquisitona? Ah, é porque, tipo assim, eu mal te conheci, tá? Então, tipo assim, eu tô sendo mó suave, mas eu sou meio que ligada no 420. Aí eu não paro, entendeu? É o tempo todo matrulhando e correndo pra um lado e pro outro e, sabe? Aí o pessoal, tipo... Tem gente que não curte muito. Tem gente que não tá ajeitada. Cara, eu acho que você tá se cobrando demais. Pra todo doido que existe, outro doido que entende, entendeu? Sim. Você tem que continuar sendo a maluca que você é. E uma hora ou outra você vai achando gente que tem a mesma vibe que você, entendeu? E eu achei sua vibe pica, suponhamos. Eu achei sua vibe da hora. Tipo, é melhor você ser alguém agitada, louca, que tá sempre com alguma parada, do que você ser alguém parada, que não faz nada e que fica só, tipo... Ah, tanto faz, tanto fez. Conheço sim, vamos lá, conversei, achei legal. Você tem personalidade, tá me entendendo? A minha personalidade é meio perturbada, mas é isso aí. Você é maluca, não bate bem da cabeça e aí você tem que ter orgulho, entendeu? Eu tenho uns parafusos ameno aqui na cabeça, não sei o que acontece não, viu? Então, você tem que ter orgulho disso. Isso é pica. Esse olho vermelho seu aí, você tem alguma coisa ou não? Ah, isso aqui é de tanto sofrer, cara. Aí, ó. Rapaz. Rapaz, pra tu ver, mano. Pô, sete noites, cara, pra ser acordada assim, ó. Sem dormir. Sabe? Só pensando no mim. Vou pensando nos nossos momentos. Você tem que começar a dormir, ô Milena. Mas agora eu também quero que ele se foda, que ele vá pro caralho. É, não, não fica pensando nos seus momentos, não. Tipo assim, vive os seus momentos hoje, entendeu? Pô, ele tá com mina na garupa. Por que eu não posso estar na garupa de um cara também, né? Por que eu não posso? Qual que é o problema nisso? É, tipo, agora você tava na garupa de um cara, mas era seu psicólogo, né? Você pode explicar isso também. É, não, com certeza, pô. É, mas se tu quiser usar isso como vantagem também pra falar, ah, tô andando com o cara aí na garupa também, suave. Então o cara andar na sua garupa, tá ligado? Aham. Ah, é uma boa também, né? Você tem que roncar, entendeu? Você tem que viver sua vida. Tipo assim, ah, tô vivendo mesmo e já era. Verdade, concordo. Acho que eu parei muito com uma pessoa que não tá nem aí pra mim, né? Que não tá nem chum. Exatamente. E você tem que se valorizar, Milena. Olha você, como é que você é, velho. Não, pô, na moral, eu sou incrível, cara. Você é incrível, pô. Verdade. Nossa, cara, você tá de parabéns. De verdade? Gostou mesmo? Nossa, muito. Que consulta, viu? Tô falando, Milena. Às vezes você precisa só de um bom desabafo, entendeu? Olha como é que você se solta, como é que agora você tá abrindo. Até sorriso. É verdade, pô. Que isso? O coração tá até, tipo, acelerado, pô. Tá vendo? Não é ansiedade. Não é ou é? Não é. Ah, graças a Deus. Pois é boa, pô. Então. Não, porque, tipo, eu tinha um receiozinho, né, de falar sobre ele, assim, mas... Não, mas depois você começa a desabafar, depois você começa a se abrir e tudo mais, isso sai do seu peito, entendeu? Você descarrega. Automaticamente você fica aberta pra novas energias, sacou? É por isso que é bom o desabafo. Na verdade, você tem um ponto. Exato. Conte comigo. Nossa, conte comigo também. Se tu precisar, porque, assim, ó, fiz três anos, posso, às vezes, entender alguma coisa e posso te auxiliar também, se tu quiser, sabe? Um bom amigo e tal. Papo é reto. É disso que eu tô falando. Um pelo outro. Exatamente, pô. Nossa, tô ficando cego. Você tem um compo aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá comprar. Gostou da sessão? Gostei, gostei. Foi bom. Eu acho que você abriu meus olhos. Tem certeza? Tenho, tenho certeza. Tá. Pega meu número aí, então. Vai que você precisa da segunda, né? Pode passar. Zero, um, dois, oito, três, um, oito, cinco. Levi. Deixa eu mandar. Dei um anzinho ali. Deixa eu te pagar aqui já também. Mas esse dinheiro aí não vai fazer falta não, né, Milena? Não, pô. É assim, eu quero ser o bem, entendeu? Não, eu trabalho, não. Eu trabalho, eu trabalho. Certeza? Eu corro atrás do meu dinheirinho. Só qual é o teu pix? Meu pix? Meu pix? Meu pix? É o teu passaporte. Ah, é 119. Chegou aí? Chegou. Ih, agora eu consegui ver seu sobrenome. Eu tenho uma explicação, tá? Milena, por que seu nome é Milena Sapeca? Então, calma aí. Então, que quando eu vim pra cá, vem com os irmãos, tá ligado? Aí, tipo, esse nosso sobrenome, ele é bem antigo, sabe? Daí eles falaram, não, coloca, coloca, coloca. Aí eu peguei, coloquei, né? Me registrei com esse nome. É tipo da família? É tipo da família, só que, tipo, eu tenho que ir lá no cartório registrar outro, mas... Ah. Falta o Leleu. Caraca, será que eu conheço alguém da sua família? Eu acho que não, eles nem colam mais aí. Ah. Tá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tô seguida. Ô, e parabéns pela casa, viu, Milena? Que casão do caralho. Ah, obrigada. Eu faxinei ela hoje. É bom deixar limpinha, né? Vai que recebe visita. Recebeu, ó. Quer ir pilotando? Quer ir pilotando? Ah, eu achei melhor não, viu? Certeza? Tá. Porque, às vezes, minha cabeça tá uma tuidinha ainda. É. Mas e você, Levi? O que você faz de bom pela cidade? Ai, Milena, eu nem te falo, velho. Eu só trabalho também, porque quando eu fico na praça, eu fico escutando gritaria, eu vou começando a ficar estressado, eu quero sair de perto, de repente alguém me liga, pede dinheiro, aí de repente alguém me liga, fala que sei lá o quê. Tipo assim, é foda, sabe? Ah, então quer dizer que tu é um homem de negócio. Exato. Aí quando veio a psicologia na minha vida, mudou tudo. Porque eu gosto de escutar as pessoas e dar conselho, entendeu? Entendi. Ah, isso é bom, pô. É legal, é legal. E sem contar que dá um dinheiro também, né? É, dá uma graninha. Sem contar que dá pra conhecer muita gente legal, tipo, que eu não imaginava que eu ia conhecer, entendeu? Tipo, tu, assim. Você tem dinheiro aí na mão, eu te faço um preço daí. Ah, obrigada. Ele vai ganhar, vou não, vou não, vou não. Tô de boa, cliente, cê é louco. Explodiu, antes que eu não deu eu terminar de falar. Pegou? Peguei, obrigada. Quanto eu te devo? Não, o que deve? Isso aí é... Faz parte da sessão. Oh, coisa boa. Adoro comer, comer me faz ficar muito feliz. Não, nem fala. Quando fica com fome, fica estressado, fala aí. Nossa, eu fico chata. Nossa, eu fico insuportável, na verdade. Papo reto. Tranquilo. Quando eu tô com fome, quando eu tô com sono. Não, com sono até que eu não fico chato, não. Mas, tipo assim, eu acabo dormindo quando eu tô com sono, ou seja, em qualquer situação. Mas, com fome... Não tem como. Não, fome não dá, mano. Fome mexe com a gente. Driblou o zagueiro, mano. Então, o que acontece? Você quer ver quanto só quer aquele docinho, sabe? Caralho. Peto integral aí. O louco, o cara trupecou, foi? O cara me empurrou, velho, lá. Ah, ele trupecou ali na escada. Só que o pé frouxo. Mano, então, se toda paciente pagasse 5 milzinhos... Ai, pronto. 10 milzinhos ou outra, 15 mil, 20 mil, rapidão. Essa conta aqui ia estar recheada. Ela vai, ela dá uns bicudos. Cara, o que... O que que tu fica mostrando dentro do meio pra todos os lados e bicudando, velho? É a mania. Vou... É a mania. Vou passar em frente a algum lugar e tu bicuda alguém. Pode ser? Pode. Só que tem que passar meio rapidinho, senão não vai. Passa lá na praça, que lá deve estar cheio de mim. Esse aqui já dá pra testar, ó. Oxe, passou muito louco. Só pra ver como é que é. Dá pra ver que ele tá dormindo. Agora vai. O louco, mano. Não tá pegando nele, não. E ele já tá na maldade. Ele quase ficou feita a moto. Ele tava tudo em mim, mano. Quando é... Agora foi... Tem que passar colado. É, mano. Senão não pega, não. Pô, será que sua amiga foi dormir, velho? Que ela tava ali na praça e ela não tá mais, não. Ah, provavelmente. Pegou. Oxe, pegou, mas não caiu, não. Mas lembre-se, velho. Valorize-se e olhe pra você a mulher que você é. Olhe a mulher que tu é. Tu não pode sofrer. Proibido, entendeu? Entendi. Não, mas eu não vou mais sofrer, não. É isso. Você é louco. Você merece tudo. Verdade, verdade. Cara, tu pode me deixar no lugarzinho. Qual lugarzinho? É... Ah, eu esqueci lá perto do cassino, lá naquelas casinhas lá perto do lado, sabe? Você mora lá, é? É, eu moro na casa da minha tia. Quem que é sua tia? A branca. Não conheço não. É, eu moro lá com ela. Ela me alugou um quartinho lá, bem baratinho. Eu ainda tô morando na praça. Essas casas tá muito caras. Ai, é complicado. Mas fica lá na casinha da praia, então. É, então. Vou pegar lá. Deixa ela limpinha lá todo dia. Gostei do lugar lá. É comunitário, né? Mora bastante gente. É, o foda é que chega a um certo horário lá, a galera aparece de um jeito diferente. Puxi. É, realmente. É qual dessas casas, sabe? Pode ir reta. Aí, vira aqui, vira aqui. Aqui, onde tá esse pessoalzinho. Muito obrigada, viu? Tamo junto. Oi, tia. Oi. Eu, amor, minha vida, meu tudo. Meu pedaço de céu. Vai chegar até o pai. Ah, não. Esse daí é meu terapeuta. Opa. Me vi. Meu Deus. Oxi, por que meu Deus? Nada, nada. Por que meu Deus? Por que meu Deus? Não, tá tudo bem, minha sobrinha. Ele é o bicho ruim? Não, ele é bom, ele é bom. Pior é que é meu Deus mesmo que é bom. Ah, tá. Não. Eu acho que assim, ainda bem. Ele me empoderou, tia. Ele me empoderou. Tá vendo? Menos mal, menos mal. Não, eu achei que a gente havia marcado. Aí eu falei assim, meu Deus, dei o bolo no terapeuta. Não, mas você deu mesmo, mas tá tranquilo. Dei nada, é. Vai dar tudo certo. Eu perdi o teu número, é por isso, então eu não dei bolo nenhum, todo mundo ficou incomunicável. Tá explicado. Ô, louco. É, mas eu passei em maus bocados aí, mas eu acho que eu superei já. Tia, mas ele é bem bom, viu? Ele me empoderou, isso foi bom. Foi. Mulheres no topo, eu se pudesse ficar falando mal o dia inteiro de homem. Nossa, eu também. Cara, é um fardo, é um fardo ter que gostar de homem, cara. Que desgraça. É. Nada. Faz parte, né? Eu só sofro, cara, eu só sofro. Não é possível, não é possível que não vai aparecer uma pessoa boa nessa vida. O que é que tá acontecendo, mano? Ai, caralho. Você não tava hoje na garupa do Niro? Valeu, galera. Não. Galera, tática não funcionável, tá? Não fica desvalorizando nós homens. Se você é homem, você tem que valorizar nosso time, mano. Não jogue contra, velho. Não, 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 não. O velho tava queiroso ontem, pô. Queiroso? Cara, os caras inventam palavras que eu nunca escutei na minha vida. Queiroso. Mira o pior cara no Valorante Que eu já vi em toda a minha vida Queiroso Ah, vocês dormiram ontem, né, mano Ontem no Valorante a gente jogou Uma sala personalizada Que horas que era, chat? Umas quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã Por aí, véi Sei que tava amanhecendo o dia Aí nós fomos jogar uma personalizada Era por aí, pode crer Papai? É pé, ele é pé? Papai, papai Não vou andar de moto mais não É o chefe, eu acho Ah, é eu É o chefe Fala aí, fala aí Amassei, né, amassei A frena sai que não ficava tanto Eu queria liberar meu carro aqui Mano, eu tô aqui na DP na porta Esperando alguém liberar meu carro Ah, velho Pô, caralho A pé, a pé A pé Tá a pé? Se quiser que você tá a pé Ô, 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 chefe Teu carro tá aqui com o Nokia Se tu quiser usar, pô, tá parado Não, também tô de negócio Quero liberar o R34 Ah, tá de vontade Tá suave Boa noite, oficiais da lei Quero liberar meu carro Pra poder Algazarrear na City Bora trabalhar Boa noite Vai ser preso Vou nada Eu tô tranquilo Safe Tem até uma arma aqui Que esse policial vem e fala Não, não, não Plou, plou, plou Quem duvida que eu dou um tiro Na porta da DP E não dá nada pra mim Sem dúvida Eu? 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 Corre não, você é louco Escutei barulho de passos ali Vai ficar com medo Ah, pá, tá onde, apá? Vrum, vrum Ah Ele tá junto comigo Dentro do caminhão Aqui Caminhão? Vocês tão trabalhando, é? Poxa, não estão Pô, sabe quantas Ainda tem que fazer, pô? Quantas? 20 de arma Vem, vem, vem a arma Vem, vem a arma Pô, apé Joua, pô Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, foi sem querer Vai, vai Bora, ir, pô Deixa eu arrumar uma confusão aqui então Tu já tá com o carro ou tá a pé ainda, chefe? Ah, tá Tchau.